Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar 5 razões, 5 motivos pelos quais você não deve desistir do concurso da SpaceX. Então já chega dando o seu like aí, tá? No final você sempre pode deixar seu comentário aqui abaixo pra que eu responda pra vocês em formato de outros vídeos, beleza? Queria te lembrar também, se você não me segue no Instagram, vai lá, cara, você vai curtir muito os conteúdos que eu trago pra vocês. Tiago Henrique, Underline, Elitini. O que acontece, pessoal? Eu recebo muita, mas muita mensagem de jovens que estão pensando em desistir do concurso da SpaceX e estudar pra outros concursos, principalmente o concurso da ESA. E por esse motivo eu elenquei aqui 5 razões pelas quais você não deve desistir do concurso da SpaceX. Vamos falar um pouco sobre elas aqui, ó. Primeiro motivo, a prova é muito difícil, então você não deve desistir do concurso da SpaceX por achar que a prova é difícil, tá? A prova, ela tem um nível de dificuldade maior do que os outros concursos, claro, mas ela tem um nível de dificuldade que é menor do que outros concursos, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Existem concursos de diversos níveis. O concurso da SpaceX é, vamos dizer assim, um concurso militar de um nível intermediário alto, vamos dizer assim. Nada é impossível pra você, tá? Ah, você teve uma boa base, teve uma base ruim, você vai ter que trabalhar tudo isso, tá? Então, se outras pessoas já foram aprovadas no concurso da SpaceX, você também pode ser aprovado. Não coloca na sua cabeça que a prova é muito difícil. Aliás, hoje em dia existe muito mais facilidade pra você estudar com bons materiais através da internet. Então, não desista do concurso da SpaceX por achar que a prova é difícil. Existem outras provas muito mais difíceis e você, inclusive, pode passar nessas outras provas também. Tudo depende da forma que você estuda, do tempo que você se dedica, tá? Da metodologia que você utiliza nos seus estudos, tá? Do tempo que você tem pra estudar, porque é lógico, se você teve uma base ruim, não acha que você vai conseguir se preparar pra SpaceX em um mês, em dois meses. Não vai. Então, ah, comecei a estudar pra SpaceX e faltam três, quatro meses. Cara, já foca pro ano que vem, já comece a estudar pro ano que vem, pensa sempre no longo prazo, tá? Mas não desista do concurso da SpaceX por achar que a prova é difícil, tá? Segunda coisa aqui, ó, você não deve desistir da prova da SpaceX por achar que a prova da ESA é mais fácil. A prova da ESA realmente tem um nível mais baixo? Tem. A prova da ESA é mais fácil. Ela estaria em alguns níveis abaixo aí da prova da SpaceX. Isso é fato. Basta você pegar duas provas, tá? E analisar. Mas, você não deve pensar simplesmente assim, ah, passar na ESA é mais fácil, então eu vou fazer a prova da ESA, né? Porque eu acho que eu não sou capaz de passar na SpaceX. Não pense dessa forma. Você tem que ter confiança, você tem que ter clareza que outras pessoas, muitas delas, inclusive, que tiveram uma base de estudos pior que a sua, conseguiram passar na SpaceX. Você também consegue. Agora, lembra, você tem que ter paciência. Não ache que você vai estudar e em um mês você vai estar fazendo prova anterior da SpaceX. Não vai. Não desista da SpaceX por escolher o caminho mais fácil. Eu já falei pra vocês que a carreira de oficial, ela tem muito mais benefícios do que a carreira de sargento, tá? Se você conversar com qualquer militar, ele vai te explicar isso. Então, não desista de uma carreira melhor simplesmente porque entrar na ESA, fazer a prova da ESA é mais fácil, tá? E lembra, eu não tô falando aqui que o oficial é melhor do que o sargento. Não. Mas a carreira do oficial é muito melhor que a carreira do praça, do sargento. Isso é fato. Qualquer militar pode te comprovar isso. Então, se você tem idade pra fazer concurso da SpaceX, foque no concurso da SpaceX, porque dessa forma você vai estar estudando pra ESA, pra SpaceX, pra EA. Você vai estar estudando pra outros concursos também. Então, não desista do concurso da SpaceX por achar, né, que a prova da ESA é mais fácil, vou pelo caminho mais fácil. Não faça isso, beleza? Terceiro motivo. Você não teve uma boa base, por isso você quer desistir do concurso da SpaceX. Já falei sobre isso. Diversas pessoas, eu, por exemplo, não tive uma boa base. O que você tem que fazer, cara? Você tem que construir sua base no zero. Agora, lembra uma coisa que eu já falei algumas vezes só nesse vídeo. Não ache que você vai construir uma base de estudos em pouco tempo. Isso demora. Você tem que ter persistência. Você tem que ter consistência nos seus estudos. Você tem que ter disciplina, dedicação e, principalmente, paciência. Você passou 12, 13, 15 anos na escola sem estudar. Como é que você acha que você vai corrigir isso em um, dois, três meses? Não vai, tá? Você tem que ter paciência pra entender que, focando no longo prazo, sim, é possível você entrar na prova da SpaceX de igual pra igual com aquele cara que estudou e tem uma boa base, tá? Então, não desista do concurso da SpaceX porque você tem uma base ruim. Eu e outros milhares de militares, de pessoas que passaram pra SpaceX, também não tivemos uma boa base e, mesmo assim, fomos aprovados. Por quê? Porque nós corrigimos os nossos defeitos, a nossa base e, com consistência, estudamos pra passar na prova da SpaceX, tá? Quarto motivo aqui, ó. A formação da ESA é mais rápida. Por isso, eu quero ir pra ESA. Muita gente me fala isso, cara. Ah, meu sonho é ser policial da Vieira Federal, Polícia Federal e, por isso, eu quero ir pra ESA porque lá eu vou me formar em dois anos, né? Eu vou ter um diploma de nível tecnólogo, eu vou poder fazer um concurso. Isso é um caminho bom, um caminho bacana? É, só que o real motivo de 90% dos candidatos que falam isso é porque ele tá fugindo da prova da SpaceX porque é uma prova mais difícil, tá? Então, a maioria das pessoas que falam isso, na verdade, estão achando uma desculpa para ir para um caminho mais fácil, que seria o custo da ESA. Não faça isso, tá? Já falei pra você, a carreira do oficial é a melhor. Já falei pra você também que você também poderá fazer concursos da PF, da PRF, da Polícia Civil, né? Em outro momento, com um diploma de formação da AMAN, tá? E outra coisa que você tem que ter em mente, cara. E se você gostar da carreira militar? E se você, depois de dois, três anos, não quiser fazer o concurso da PRF, PF, que você queria fazer? Não é melhor você ser um oficial do que você ser um sargento? A carreira não é melhor? Você não vai ganhar mais? Você não vai ter mais oportunidades durante a sua carreira? Você não vai ter condições financeiras melhores para dar uma boa qualidade de vida para a sua família? Então, pense em tudo isso. Não deixe a ansiedade mandar em você. Não deixe errado. Não ache que você vai passar na ESA, vai lá se formar na ESA, né? Terminou a ESA, no primeiro concurso da Polícia Federal, você vai passar, e com 24, 25 anos de idade, você vai ser policial federal. Isso pode acontecer? Pode, mas normalmente não é assim. Pense no longo prazo. Pense que você vai ter que estudar há 3, 4, 5, 6 anos para passar no concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Porque a grande maioria das pessoas passa dessa forma, tá? Então não deixe a ansiedade tomar conta de você, tá? E o último motivo aqui, ó. Achar que você não vai aguentar a formação. Muita gente me fala isso. Ah, eu acho que a formação é muito dura. Eu acho que eu não vou aguentar. Não pense dessa forma. Não desista de qualquer concurso militar por causa disso, tá? Se eu conseguir, você também consegue. Se outras milhares de pessoas já conseguiram, você também consegue. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Você vai pensar em pedir desligamento? Vai pensar em pedir desligamento. Você vai ter momentos que você vai chorar, vai entrar em desespero? Vai ter momentos. E você vai ter que aprender a lidar com isso. A formação militar é difícil. É muito difícil. Mas é aí que está a beleza da formação militar. Você entra em uma pessoa e sai em uma pessoa completamente diferente. Com uma mente muito mais calejada. Com muito mais autoconfiança. Entendendo mais do seu corpo, das suas limitações, da sua mente. Isso que é a beleza da formação militar. Essas coisas que você ganha na formação militar, você pode aplicar na sua vida inteira. Não somente na sua carreira. No empreendedorismo, se você decidir empreender. Em outra carreira. Na sua vida pessoal. Então, a dificuldade da carreira militar é que faz ela ser uma carreira tão bonita, tão valiosa. Então, cinco motivos aqui que você não deve desistir do concurso da SPSEX. E eu quero, eu te pergunto o seguinte. Você já pensou em desistir do concurso da SPSEX por um desses motivos? Digita aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não começou a estudar para o concurso da SPSEX e em algum momento você pensar em desistir por conta de algum desses motivos, lembre-se, você não deve fazer isso. Veja de novo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão pensando em desistir, que estão pensando em, de repente, abandonar o sonho deles por outra carreira, outra prova. Até mesmo abandonar de vez os concursos militares. Porque você não deve abandonar os seus sonhos. Beleza? Fé na missão. Espero realmente que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.